Tela mosquiteira do tipo caixote para ar condicionado instalada hoje aqui na Vila Olímpia. Ali na parte de baixo tem duas traminhas de traboela e dá para fazer a limpeza do filtro. Está vendo? Está vendo o filtro para poder limpar o filtro. Envolta todinha que ela tem escovinha. Estou bem ventilada. A propriedade tinha problema com o pet shopping, lavagem dos cachorros bonitosa, ficava entupindo o ar condicionado. Agora não vai ter mais problema. Qualquer dúvida, continuem a recolher 96 92 69 61.